Oi! Oi! Até a RPC, por favor? Frigo? No meu tá! E aí, tudo bem? Claro, vamos lá! Não, mas antes eu preciso te falar. É que lá em casa é tradição a gente almoçar te vendo apresentar o Jornal do Meio Dia. Que legal, hein? E é por isso, pensando nesse jeito de falar no dia a dia, que vem novidade por aí. É o Meio Dia Paraná. Um jornal com nome diferente, mas com o compromisso de sempre. Te informar. Tchau, tchau.